A eleição presidencial de 2018, quando a antipolítica se alastrava pelo país, foi assim. Michel Temer, vice que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff dois anos antes, era o presidente. O governo era muito mal avaliado. Na verdade, era o governo mais mal avaliado desde o fim da ditadura. Chegou a ter só 3% de aprovação. Temer tinha enfrentado o escândalo da JBS, assim como um dos seus principais aliados, o Aécio Neves, do PSDB. A economia se recuperava, mas lentamente. O governo decretou uma intervenção federal na segurança pública do Rio, com militares no comando. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada no centro carioca. O Brasil estava em ebulição. Condenado em duas instâncias judiciais pela Lava Jato, o ex-presidente Lula foi preso. Ele liderava as pesquisas e teve um recurso negado pelo Supremo Tribunal Federal, depois que o comandante do exército fez pressão pela prisão. Lula acabou barrado pela lei da ficha limpa. O PT substituiu o ex-presidente por Fernando Haddad. Jair Bolsonaro, um ex-capitão do exército, que tinha atuado como deputado por quase 30 anos, passou a liderar a corrida ao Palácio do Planalto. Havia uma série de outros nomes conhecidos na disputa. Eram 13 candidatos. Quando tem crise, sempre pipoca gente tentando virar presidente. Ciro Gomes ia para sua terceira disputa, agora pelo PDT. Geraldo Alckmin, do PSDB, tentava chegar lá pela segunda vez. Marina Silva também estava em sua terceira tentativa, mas agora por um partido que ela ajudou a fundar, a Rede Sustentabilidade. Foi a campanha das redes sociais. Em 2018, 70% da população brasileira já tinha acesso à internet. Bolsonaro não tinha quase nada de tempo de TV, mas tinha uma ampla estrutura digital. E não foi só a campanha das redes, foi também a campanha da desinformação. Teve fake news para todo lado, até a clássica mamadeira de piroca. O Brasil vinha numa sequência de instabilidade política, e aí o que cresceu acabou sendo a antipolítica. E era uma antipolítica relacionada a outro sentimento bastante forte, o antipetismo. Foi uma eleição violenta. Teve tiro em caravana do PT, teve briga de rua e teve um momento chave. Bolsonaro sofreu uma facada num evento eleitoral em Minas Gerais. O autor do atentado tinha transtornos mentais. O candidato do PSL quase morreu e, a partir de então, não foi mais a debate. Mesmo avariado, Bolsonaro foi para o segundo turno com o PT de Haddad. Mas a onda da extrema-direita já tinha tomado o país. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! Com o discurso contra o politicamente correto e contra o comunismo, Bolsonaro tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019. Legenda Adriana Zanotto